Fala galera, beleza? Al na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu mostrei uma dica bem interessante aqui de como ganhar 120 reais na Steam. Bom, primeiramente você vai precisar ter o jogo Counter Strike Global Ofensivo instalado. E você nem precisa ser Prime no jogo, você pode jogar gratuitamente. Nós estamos aqui com algumas missões do passe da Operação. Então, aqui você pode ganhar estrelas da Operação. E após ganhar essas estrelas, você vai poder trocar por itens. No caso, após terminar essas missões, são 16 semanas de missões, é uma quantidade boa de missões, pessoal. Não é tão rápido fazer, mas também não é tão difícil. Após terminar essas missões, você terá que sim comprar o passe, que é 80 reais. E ativá-lo. No caso, já comprei o passe. E após você ativar, vou até ativar aqui com vocês, vocês vão ver, usar item. Usei o item, ó. Aí a partir do que eu usei o item, eu ganho minhas recompensas. Eu ganho a XP. Eu vou ganhar XP por causa das missões. Cada número X de missões ganha XP. E esse item aqui, que é o que eu terminei a Operação inteira. E o que acontece? Com essa XP, eu vou poder virar Prime depois. Porque eu vou pegar nível bastante para ser Prime. Ou seja, além de ganhar os 120 reais... Só para vocês entenderem, antes de eu continuar. É 120 reais porque você ganha 200, só que você tem que descontar os 80 que você gastou da operação. Então, deu 120 reais. Aí, se você não é Prime, como no caso que eu não sou, com a XP que você ganhou, você pode ficar usando a XP. Até pegar o nível necessário, acredito que é 21. Aí você vira Prime gratuitamente. Então, além de ganhar 120 reais, você ganha o Prime no CS. Que o Prime no CS, hoje, acho que está 80 reais, se eu não me engano. Algo em torno. Então, basicamente, você tem um lucro de 200 reais. Claro, não sei se você vai querer jogar o CS. Mas é bem divertido. Eu super indico. Quem quiser jogar comigo, tamo junto. E vamos ver aqui pegar, ó. Vocês podem ver que eu ainda não sou Prime. Vou colocar no próximo vídeo, eu vou pegando o Prime. E aqui eu vou na loja da operação. Ou seja, eu tenho 101 estrelinhas. Vamos lá. O que eu recomendo para vocês pegarem na loja da operação, é a caixa. É a caixa porque a caixa está valendo, eu acredito que 4,60. Sem contar com a taxa do Steam. E não contando com essa taxa aqui, deve estar dando uns 3,70 de lucro por caixa. Algo em torno. Eu vou pegar todas aqui e vou colocá-las para vender lá no mercado. O vídeo vai ficar um pouquinho acelerado, pessoal. Porque demora um pouquinho para eu pegar todas as caixas, tá? Mas daqui a pouco eu já volto, quando eu tiver que pegar todas. Bom, pessoal. Tive que fazer um pequeno corte, que demora um pouquinho para pegar todas as caixas. Mas em resumo, galera. Aqui a gente ganhou 100 pontos. No caso, ganhamos 101 pontos. E cada caixinha custa 2 estrelas, né? Que são os pontos que eu disse. Nisso, a gente pode trocar por outras coisas também. Pode pegar os bonecos aqui, os personagens, ó. 10 pontos, 25, 7, 5. Uns adesivos também. Só que no caso, não compensa, pessoal. Porque é muito na sorte. E a questão do lucro, ele é garantido a partir das caixas. Que você sempre vai conseguir vender as caixas. Não é garantido que eu abra esse pacote aqui e venha um agente bom. Pode ser que você tenha sorte, sim, de fato, e consiga. Só que eu já fiz o teste aqui em outra conta. E não dei muita sorte. Então, não compensou tanto. A forma que mais compensou aqui, e do pessoal que eu conheço, foi pegando as caixas. Então, compensa mais. E aproveitando, então, pessoal. Sobrou uma estrela. Eu vou tentar abrir um holograma aqui com vocês. Para mostrar como é que é também. E vamos ver se vem alguma coisinha legal aqui, ao vivo. Ó. Vê esse adesivo aqui, dessa cobra. Não faço nem ideia quanto é que vale. Mas é bonito, pelo menos, ó. Se não valer dinheiro, pelo menos a gente pegou um adesivo bonito. Beleza. Aí, pessoal. A gente tem que pegar aqui, ó. Quem quiser, aliás, me adicionar no Steam, ó. Pode adicionar aqui, ó. O Zumbi Come. Sejam todos bem-vindos. Eu vou aceitar. Todo mundo. Porque aqui é nóis. Deixa eu ver aqui se eu consigo ir na página do Steam. Beleza. Estou na página do Steam. Eu vou indo inventar aqui. Ó. Vocês podem ver se o adesivo é bonito. Só que ele custa R$2,89. É um valor, assim, bacaninha, até. Como tinha uma estrela a mais ali, valeu a pena. Vou acabar equipando ele. Que nem vocês podem ver aqui, ó. Eu ganhei a caixinha. Ela vale R$4,55. E eu posso dar para algum amigo até a partir do dia 14. Mas o objetivo é vender. Então, como a Steam cobra taxa. A gente tem que colocar um valor para chegar perto desses R$4,55. Eu vou colocar R$3,96. Que aí já vai dar. Eu vou colocar para venda. Como vocês podem ver, meu anúncio vai ficar retido um tempinho. Porque eu acabei de instalar o anúncio no celular. Mas... Mas eu retorno aqui quando as vendas ficarem finalizadas. Beleza? E basicamente é isso, galera. Não tem segredo. É só vender todos aqui. Eu vou até abrir a calculadora aqui, ó. São R$3,95 vezes R$50. Vai dar R$197,50. Então, após esse período aqui, vai ter R$197,50. E eu também vou ter Prime no CS. O vídeo do Prime no CS daqui a pouquinho eu mostro, tá? E... Logo mais no próximo corte eu já volto aqui mostrando o dinheiro feito. Então... Valeu e até já. Fala, galera. Retornem aqui após o corte. E já a gente tem o inventário para poder vender no mercado. Como vocês podem ver, a conta agora tem R$217. Que deu R$190 e pouquinho, né? Pelo... Pelo dinheiro das caixas. Eu acabei nem mostrando, pessoal, como é que vende. Porque acabou que não estava ativado aqui certinho, autenticador nesses dias. Mas está resolvido. Mas eu vou mostrar aqui uma outra caixa. Porque eu tenho outra caixa aqui, ó. É só basicamente clicar para vender. Colocar a venda, ó. E já vem o dinheiro aqui para a conta. Esse adesivo aqui ele vale pouquinho, ó. R$2,92. Eu... Eu nem vou vender porque eu vou usar. Eu vou acabar usando ele, é bonito. Acabar usando em alguma arma. Mas basicamente, galera, é isso. Então a gente comprou o passe. De R$80. Depois fizemos as missões. Retornou para a gente R$190 e poucos reais. E... Ganhei o Prime no CS de graça. Que está no próximo vídeo que vocês vão assistir no canal também. Então é isso. Lembrando que, pessoal, vai até o final desse mês. Quem quiser fazer tem que correr até lá. Beleza? Então fica aqui a super dica do Al. E é nóis. Falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.